É criança apaixonada Vai achando que é fácil Comigo errado Esquecer um grande amor Vai achando de boa Tocar o seu beijo Pelo de outra pessoa Quando a saudade bater Ele vai chorar, vai beber Vai ligar Querendo voltar Eu vou falar que não quero Beijando sua goia Falar que eu beijando sua roda Vai ligar pra ler Picar no risco Você vai ouvir o eu Te amo, pôs de gordo Eu vou falar que não quero Beijando sua goia Falar que eu beijando sua roda Vai ligar pra ler Picar no risco Você vai ouvir o eu Te amo, pôs de gordo E vai achando que é fácil Conviver na dor, esquecer em tanto amor Vai achando de boa, trocar o seu beijo, pelo de outra tesoura Já mais a tarde bater, sem mais chorar vai beber Vai ligar, querendo voltar Eu vou falar que não quero, beijando sua boca Falando seu beijo, tirando sua roupa Pai de quatro aereis, um prato escudo Você vai ouvindo eu, te amo por segundo Eu vou falar que não quero, beijando sua boca Falando seu beijo, tirando sua roupa Pai de quatro aereis, um prato escudo Você vai ouvindo eu, te amo por segundo Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Obrigado.